...de todos os clubes com grandes partidas. Os detalhes você vê agora. A gente começa pelo Olímpico, onde o Santos deu mais um passo rumo ao título inédito. Não dava nem pra piscar. Grêmio e Santos fizeram um jogo eletrizante. A equipe paulista atacava. E a resposta do time gaúcho, que precisava vencer por três gols de diferença, era imediata. Se foi o Grêmio que atacou mais no primeiro tempo, foi o Santos que teve a melhor chance de gol com o Elano. O maior erro foi de Antônio Pereira da Silva. Ele não marcou esse pênalti em Rodrigo Fabri. Não acerta a bola, foi puxada pelo Rodrigo Fabri e ele atinge o jogador do Grêmio pênalti. Eu fui tocado e depois, se acaso ele pegou a bola, foi depois eu tocado meu pé, salto, pênalti. A situação ficou ainda mais difícil para o Grêmio, depois que Samuel fez falta em Renato e foi expulso. Mesmo com um a menos, a pressão continuava. Rodrigo Fabri arriscava de longe. Mas foi só depois que o Rodrigo Mendes fez essa bela jogada. E ele se esticou todo e conseguiu marcar. Com 19 gols, ele agora divide a artilharia do campeonato com Luiz Fabiano. O gol animou a torcida do Grêmio. Deixou o Santos nervoso. Maurinho foi expulso. Leão não escondeu a preocupação. Mas o Grêmio não passou disso. Mesmo assim, a torcida comemorou. Com a vitória, o Grêmio garantiu o terceiro lugar no campeonato brasileiro. E por isso, participação na Libertadores da América do ano que vem. Já o Santos, mesmo perdendo, tem ainda mais motivos para comemorar. O Santos volta a Libertadores da América depois de 18 anos. Com muito trabalho, muita humildade da nossa equipe toda, a gente conseguiu chegar na final na Libertadores. Fica mais perto do primeiro título brasileiro. Nós chegamos e agora você está no título. Essa garota...